Cartinhas de fogo e gelo, sim, Donny A não para de mandar braba e agora temos essas cartas aí. Agora olha isso aqui comigo, Neymar, de fogo e gelo, será que a gente vai conseguir alguma delas aqui nesse draft? Nosso objetivo é conseguir pelo menos uma delas, não sei se do Neymar, talvez a da Marta também seria bem interessante. Mas vamos ver o que a gente consegue, já tem o Riquelme de atacante, tá, poderia pegar o Riquelme, vou começar com o Riquelme. Vou montar aqui alguns drafts em busca dessas cartinhas de fogo e gelo, caramba mano, tô louco, até eu me perco aqui no falar. Lá vamos Divini, Junior 92, essa carta é sensacional, aquele Riquelme não me agrada muito no ataque. Mas não dá pra... Nossa senhora, que isso, Donny A? Garrincha, mano, qual play saiu dele mesmo aqui? É o controle de bola, que isso? Um índice assustador, um trio ali praticamente absurdo, né? Vamos lá, pro meio campo. Aqui não tem nada que interessa, é descartável, vamos dizer assim, né, descartável. Já vai deixando o like aí e se inscreva no canal, porque o Belleran está pedindo. Mas eu acho que eu vou pegar a Patri. Todo draft que eu monto tem jogadoras do Barcelona acima de 90. O que o Barcelona deve ser um absurdo no futebol feminino não tá escrito, eu não acompanho, não sei falar pra vocês. Mas sempre vem carta absurda. Se eu querer entrosamento, essa hero seria melhor. Mas eu vou pegar a Patri. Mais um meio campo central. Ei, lasqueira, descartável. Descartável vai embora, depois. Vamos pra zaga então. Por enquanto ninguém de fogo e gelo, hein? Tô triste. Queria alguém aí de fogo e gelo, pô. 79. Pelo menos é brasileira, né? Outro zagueirinho. Oberdorf. Se eu estiver falando certo, né? Oberdorf. É você mesmo, não vai escapar, não. E agora na lateral direita. Por enquanto nem perto, né? Nem de ficar... Chegou o primeiro! O primeiro de fogo chegou! E olha só o tripier, mano. Se liga. Passe de GPS. Tem dedicação alta na defesa. É uma carta até que interessante, hein? Tô olhando aqui os atributos dele, ó. Defesa 90, mano. Físico bom. Só a finalização ali que sofre um pouco. Mas era lateral, né? Chegou quente. Não é à toa que é a cartinha de fogo lá, ó. Duelo de fogo do futebol EA Sports FC. Ah! Os Totti tão chegando, hein? Então fica ligado aí que a gente vai ter caça aos Totti. Outros conteúdos relacionados aos Totti também. Deve sair semana que vem ou na outra. Mano, tá muito perto dos Totti, tá ligado? Os Totti, velho. Aqui eu vou pegar o Cole. Por enquanto só um de fogo. Ah, mano. Tinha que vir o Neymar, velho. Tinha que vir o Neymar pra dar aquele brilho maravilhoso. Deixa eu pegar esse argentino aqui. A gente tem um de fogo aqui. Assim, o meu objetivo já tá completo. Eu ia montar alguns drafts até conseguir um de fogo ou de gelo. A gente já conseguiu aqui o de fogo. Mas eu quero mais. A gente sempre quer mais. Lateral. Vamos de PNB porque daí a Kathleen aqui, ó. Vai pegar um banquinho nervoso. Tem dois meio-campo ali pra gente descartar do time titular. Aqui ainda é lateral. Vou pegar o Henry. Agora a gente pode pensar em meio-campo. Muciala. E temos também aqui o Ez. Deixa eu ver o Muciala. Faz meio-campo central. Ele faz. Olha que moleque bom. Esse moleque aqui é brabo, mano. Ele é diferente, tá? Ele é diferente. Respeito o Mucialinha. Mais um meio-campo central. Cara, aqui esquece. Talvez nos ajude aqui o Folding. Deixa eu ver. Não, faz a ponta, né? Na ponta a gente tá bem. Deixa eu ver o Kudos. Faz meio-campo ofensivo e ponta. Talvez o Chaka. Deixa eu ver o Costite. Também só ponta. Malen também. Faz até o ataque. Assim, é aquele pequeno upgrade, né? Perde o entrosamento, mas ganha dois pontinhos de classificação geral. Uh, cartinha de gelo! E olha aqui, hein? Falando em gelo quente. Que não é quente, porque a cartinha dele é de inverno. Mas essa aqui é a cartinha de gelo, tá? E veio o Lauriente. Não sei como fala o nome dele. Francês, ponta e esquerda. Ele joga também de meio-campo esquerdo e atacante. E também tem o playstyle aqui técnico. Igual o do nosso grande amigo Garrinche. Garrinche. Eu vou pegar ele, porque é do dia, né, mano? É o evento da hora. É isso, Donnie. É isso. Pra que eu vou querer o Cruyff? Esse cartinha lixo. Tô brincando nessa cartinha. Meu Deus do céu. Ia botar ele no nosso time agora fácil, tá? Mas aí veio mais um do desafio. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou fugir? Cara, que dor no coração deixar esse Cruyff fora. Vou pegar o som, mano. Tem jeito não. Duas de gelo e uma de fogo. O gelo tá ganhando. Eita, olha o Bellyhan. Faz meio-campo central. Ah, coisa linda. Tem o Rivaldo também. Mas, cara, tô cheio de ponta, hein? O Rivaldo vai sobrar dessa. Dessa vez o Rivaldo não vai. E o Bellyhan entra aqui na nossa meiuca. Cara, duas cartinhas de gelo e uma de fogo. Não dá pra sonhar com mais, não, Donnie? Hã? Por que não? Um Neymarzinho de fogo? Um Neymarzinho de gelo? Ou uma Marta? Uh, Tore, mano. Torezinho. Ele faz a meiuca central. Alguém vai sobrar ali pra pegar. Ele vai pegar a vaga de alguém. Deixa eu ver. É, minha jogadora. Calma lá, hein? Calma lá. Faltam duas cartinhas, hein? Dá pra sonhar. Será que o Ney ainda, gente? Nesta cai. Que isso, mano? Que isso? O draft tá um absurdo, hein? Tá maluco. Cara, se eu quiser entrosamento, é o KPMB que tem que vazar. Vai, manda o Ney. Vamos, manda o Ney. 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 Tá, vou pegar o Messinho aqui, velho. O que que eu vou fazer? Tá, eu quero testar esses caras aqui. Mas eles são tudo ponta. Eu tenho o Vini Jr. também. Provavelmente eu vou botar o som em algum momento aqui na meiuca, eu acho, tá? A gente vai testar o som na meiuca. Porque, mano, não dá pra perder esse Vini Jr. também. Acho que o nosso ataque aqui deveu ali, né? O Riquelme ficou no ataque. Cara, só se eu testar esse maluco aqui no ataque, né? Só que eu vou perder entrosamento. Dá pra botar durante a partida. 89, cara. 89. Olha que a gente descartou o Cruyff, tá? O Cruyff ia ser perfeito ali no nosso ataque. Tem treinador de fogo e gelo também? Só faltava essa, né, mano? Bom, eu tô já, mano, com um entrosamento no talo. Não preciso mais me preocupar com isso. Aqui, o trio em destaque. Essa mina foi pro banco de reserva. E agora vamos pro campo, hein? 89. Quase a gente batendo ali a barreira dos 90 de classificação geral. Olha, pegou o Sérgio Ramos. Mbappé também é bravo, mas o Sérgio Ramos. Cara, Ronaldinho Gaúcho e Zico. Meio campo bravo, tá? Vamos pra frente. Olha o Vini, hein? Olha o Vini. Olha o Vini. E um a zero o Vinícius Júnior pra fazer o primeiro. Já recebeu bem ali. Foi jogada o time, hein? Tá bem o time. Foi jogada. Ellingham. Ai, ai, ai. Tem pedido, acho, o Musiala agora. Tá nada. Conseguiu levar. Ô, louco. Foi brincar. Que que é isso? Um bola de Pierre. Boa. Rapaz. Ah, vamos tomar o gol, né? Tá com cara. O goleiro foi bem. Pô, bola no Vini. Vini tá jogando muito, mano. Foi jogada. Ai, pegou, safado. Vamos, o Musiala. Dá uma giradinha aqui. Vai, Musiala. Nossa. Musiala embaçado, tá? Musiala é chato e embaçado. Olha o Riquelmezinho. Isso ele é bom, mano. Opa, pênalti. Pênalti. Expulsa já. Já expulsa. Vai expulsar, não. Expulsou, não, né? Vamos lá, Riquelmezinho. Vai lá, Riquelmezinho. Faz pra gente. Faz pra gente. Nossa. Sem dólar e piedade, hein? 3x0. Bom, a gente tá ganhando 3x0. Eu quero testar os caras. Não adianta, né, mano? Então, vamos lá. Eu vou pegar o som, que é de gelo, né? Ele só faz meio campo ofensivo e os lados aqui, esquerdo. Eu vou botar ele no ataque. No lugar do Riquelmezinho. Vamos ver se ele vai mandar bem ali na frente. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Iai, iai. Garricha, Garricha, Garricha. Ai, abusei. O Mbappé é um problema, né? Vai o tripieiro, ó. Ah, era pra ter tirado a bola, jogo. Aí, Fifi, é na moral, hein? Voltou pra ele, não saiu essa bola? Vinícius Júnior tá destruindo, mano. Ó o Vinícius Júnior. Que isso? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Foi jogado do Garrinchinha. E ele... É, fiquei errado. Olha aí no meio, ó. Ó o som. Ai, ai, ai. Perna ruim, né? Perna nem era boa dele. Jogada. Ai, pegou. Repate o goleiro, tem sombra. Adeus. Ele vai embora, ele vai embora. Ele vai desistir, não tem jeito. Ele foi embora. Ele largou de mão. 4x0 aí. Mano, esse Vinícius Júnior destruiu ele. Destruiu ele. Zaga braba. Hum... Tá embaçado esse time aí, hein? Tem um espinazola lá de gelo. E a escalação do time da casa, dama pedra. Do gol ter Stegen, Maldini é titular... A gente vai tomar aqui. Golaço. Eu nem tempo. 1x0. Pô, bola. Ai, toquei errado, velho. Pô, Garrincha. Bané Garrincha. Tem uma girada ali. De novo, tirou na hora H, mano. Jogadaço do Viní. Vai, Viní. Ah! Não pode perder, mano. Pô, Garrincha. Cara, que jogada... Ah, mano. Que lindo, velho. Que jogada. Ah, e na hora do passe de novo. Tô errando muito passe. Vou iniciar, lá. Faz o gol. Pô, jogada. Ah, passei. Passei. Que a maior hora do chute também não conseguiu. Pô, jogada do Bélio. Cusamento. Taço. No! Que golaço, velho. Que isso. Que bola do Bélio pro Bunciála, mano. Dá moral. Vamos tomar. Quase. Pô, Viní Júnior. Ai, perdeu no final. Tira a bola. E sem falta. A Bélia é linda, hein? Vai, Garrincha. Mané, Garrincha. Sem marcação. O problema é do adversário. Garrincha sabe jogar na ponta. Isso! Desligou o Bélian. Ainda bem que ele recuperou a bola. Mané, Garrincha. Bélian. Garrincha. Ai, ai, ai. O que que é isso? Como que ficou com a bola? Tá maluco, hein? E o time vem descendo pro ataque. Hum, bola no meio de todo mundo. Girou. Ah! Que sorte. Garrincha. Boa, Garrinchinha. Porta fechada. Corta o botamento. Tá maluco? Os caras fazem os cortes assim que é absurdo. Ai, agora eu vou tomar. Vai, 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 meu goleiro. Ai! Tomamos do Puskas. 2x1. O jogo tá pegado demais. Final de partida, mano. Foi um jogo muito pegado. A gente teve chances incríveis. Ele teve chances também. E no fim, 2x1. Foi o resultado final, cara. Ele teve uma finalização a mais que a gente. Foi a do gol, né? Ele simplesmente fez... Ele tava empatado até o finalzinho ali de finalização. Ele fez aquele com o Puskas e acabou vencendo o jogo. Mas é isso. Nosso objetivo era pegar as cartinhas de fogo e gelo. Conseguimos 3, 2 de gelo e 1 de fogo. Agora quero caçar o Neymar de fogo e gelo. E a Marta também. E a Marta. Vamos ver se a gente consegue. Tamo junto e até mais.